E aí galera, aponta o pabuloso que tá do seu lado, vai! Isso é grafite, nega! Sucesso, papai! Tá chegando o pabuloso e a galera manda ir embora Ele diz que tem Ferrari, ai meu Deus, nossa senhora Diz que pega as novinhas, depois usa e joga fora E aí tá novinha, ele diz que é gostoso Quando pega as novinhas, sai falando pros irmãos E aí tá novinha, ele diz que é gostosão Quando pega as novinhas, sai falando pros irmãos E aí tá novinha, ele diz que é gostosão Quando pega as novinhas E aí tá novinha, ele diz que é gostosão Quando pega as novinhas, sai falando pros irmãos Tá chegando o pabuloso e a galera manda ir embora E aí tá novinha, ele diz que tem Ferrari, ai meu Deus, nossa senhora E aí tá novinha, ele diz que é gostosão Quando pega as novinhas, sai falando pros irmãos E aí tá novinha, ele diz que é gostosão Quando pega as novinhas, sai falando pros irmãos E aí, Gilberto, você tem algum amigo pabuloso? Tenho sim, e ele tá aqui nessa festa, viu?